Olá pessoal, YouTube, eu sou o Priscila, e o novo vídeo de hoje é um videozinho diferente, tá? Vocês já estão vendo no título do que se trata, beleza? Então, logo no início desse vídeo, eu já vou pedindo pra vocês olharem, lerem o que tem na descrição do vídeo, tá? Então, se tiver algum complemento desse vídeo, alguma coisa, alguma informação, eu vou deixar aqui na descrição, né, pra vocês lerem aí, beleza? Porque eu estou gravando esse vídeo dia 22, mais ou menos umas 11 da noite, e vocês estão vendo esse vídeo dia 23, né, pela tarde. Então, se tiver saído já alguma coisa, alguma informação, eu deixo aqui na descrição do vídeo, então vejam, beleza? E vamos lá, vocês estão vendo aí no título do que se trata, que é realmente sobre, né, o site, o fórum tão conhecido, que a galera postava todas as missões do GTA San Andreas lá, né, então, é um fórum, um fórum, né, não deixa de ser um fórum internacional, tinha missões lá em espanhol, em português brasileiro, em português de Portugal, enfim, inglês e outras línguas também. Tinha muita missões lá, galera, tipo, a gente tinha muita coisa pra jogar lá, muitas missões boas que a galera postava, os criadores criavam as missões e postavam lá nesse site, né? Então o que acontece, galera? É o seguinte, como eu falei pra vocês, no dia 22, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o site meio que está off, então não consegue acessar nenhuma missão hospedada nesse site, né, pra baixar e conseguir jogar. Então tu clica em qualquer link de missão, qualquer um, ou então diretamente no site, tu não consegue entrar, tu é redirecionado para outro site, que creio eu é da mesma companhia, da mesma pessoa, do mesmo dono do outro fórum de missões, porque tem o mesmo nome, observem, gtagames.nl. O fórum lá de missões também tinha GTA Games no nome, né, então, obviamente, deve ser, acho eu, do mesmo dono, fala direito, até porque ele é, quando a gente entra, é redirecionado para esse site, né, então ele tem um domínio, é o dono, né, então, o que acontece? E eu fui olhar aqui nesse site, o que era esse site? É um fórum, um fórunzinho, tem uma parte de fórum também, um site em si, que tem informações sobre GTA, eles postaram aqui todas as novidades do GTA V, tem bastante informação, tudo em inglês, e tem uma parte de fórum aqui, né, eu fui olhando, nossa, deve estar aqui, mano, peraí, deixa eu olhar. Eu fui olhar, tipo, tem as categorias lá, para tu falar sobre, tem GTA Vice City, GTA 3, GTA San Andreas, 5, 4, por aí vai, cliquei no San Andreas, e é só a galera compartilhando algum mod, tipo um fórunzinho mesmo, sabe, nada a ver com o que a gente estava acostumado com o antigo site, né, vamos supor que é o antigo site, é, de missões, tá, não tem nada a ver. Então, o que acontece, galera, a gente não consegue baixar nenhuma missão, eu só tenho uma missão aqui gravada, só uma que eu tenho, mas também, tipo, vocês não vão nem conseguir baixar essa missão, porque o link tá off, né, off, entre aspas, eu não tenho acesso a essa missão mais. E, galera, muita gente tá dizendo que é o fim do site, que o dono, né, meio que mudou, digamos assim, ele não quer mais ficar investindo em missões do San Andreas, resolveu pular pro GTA 5, ou então criar um site que lá tu pode postar sobre qualquer jogo, né, 5, 4, e, enfim, globalizou o GTA em si, né, não só o San Andreas, né, uma coisa focada pro San Andreas. Então, é, eu acredito que seja isso, tá, eu acredito, eu não tô dizendo que é verdade, que é realmente isso, eu não sei, a gente não sabe ainda, tá, então não tem, eu não tenho certeza de nada, nem vocês também, né, porque a gente não sabe até o momento. Então, então, se realmente ele fez isso, ele fechou, mudou o foco do site, é uma pena, porque ali era o maior portal que eu conhecia, pelo menos, de boas missões, ali eu podia ver cada missão separadamente e ver qual seria interessante trazer aqui pra vocês, né. Então, é uma pena isso ter acontecido, muita gente postou missões lá, né, eu já tô levando em consideração que realmente o site fechou, né, o site saiu dessa área e que não vai voltar mais, a gente não sabe, talvez eu volte amanhã, ou hoje, ou já tinha voltado, eu não sei. Então, é basicamente isso, galera, é uma pena, eu não sei qual série eu vou colocar aqui nesse horário, tá, não sei se vai ser GTA V que vai substituir, eu não sei ainda, eu vou ver as opções que eu tenho pro San Andreas, que seria MTA e só, porque não tem, cara. Mod, não dá pra contar que vai ter todo dia, tá, não tem como, no momento não tem como eu falar isso pra vocês, eu não tô conseguindo nem postar duas vezes por semana, quanto mais todo dia, né, não tem como, e... Eu não sei, galera, coloque aí nos comentários o que vocês acham, talvez, talvez, falando direito, eu acrescente mais um GTA V online no canal, aqui às 4 horas, vai ter vídeo normal, tá, o canal não para, mas... Infelizmente, né, tá aí, então, mais uma coisa do San Andreas, meio que parada, né, com a chegada do GTA V, cara, não adianta, a gente sabe disso, a gente sabia disso, eu tinha consciência, consciência que isso ia acontecer, é, eu acho, infelizmente, não só pelo canal, porque eu gosto também do San Andreas, eu gosto de jogar o GTA San Andreas, mas, né, a gente tem que encarar os fatos, não é isso? Então, eu espero, de verdade, como eu falei, que volte o site, e que isso seja, sei lá, só manutenção, como tem algumas pessoas falando, mas, eu não acho que seja manutenção, até porque, já tá aí horas, sendo direcionado pra esse outro site, eu não vejo motivo pra eles fazerem isso, né, assim, horas e horas, sabe? O site ficaria off, sal, e xal, no caso, falei errado, mas, ser redirecionado pra outro site deles, que possivelmente é deles, pelo nome, é estranho, tá, é meio esquisito, né? Então, é isso, galera, um videozinho rápido, tá aí essa informação pra vocês, não estranhem se sumir missões do GTA San Andreas aqui no canal, porque, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, né? Era de lá que eu pegava todas as missões pra gravar aqui pra vocês, mas, é isso, galera, deixa aquela avaliação aí, se você gostou do vídeo, né, não dá notícia, eu sei que os fãs do San Andreas não vai gostar da notícia, assim como eu, vocês estão percebendo que eu não tô feliz, mas, é o que tem, né, pra hoje, e é isso, galera, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acham, o que aconteceu, enfim, conversem aí, eu vou conversar com vocês também pelos comentários, beleza? Hoje vai sair vídeo ainda, provavelmente, o quinto vídeo do dia, já saiu hoje, confere aí no canal, e é isso, tá, San Andreas vai ficar aí vivo no canal com o multiplayer, né, o Samp e o MTA, basicamente, é isso, galera, tchau, até o próximo vídeo.